Para votar e exercer direitos políticos é preciso fazer o alistamento eleitoral, ou seja, tirar o título de eleitor. Votar é importante porque é o momento de escolher seu representante político que terá o papel de atuar em ações que mexem com a vida de todos nós. Desde o ano passado, como forma de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, é possível fazer a emissão do título de forma online por meio do sistema Título Net, utilizando o computador, tablet ou celular. Confira o passo a passo para solicitar a primeira via do documento pela internet. Separe os documentos como o comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto, de preferência o RG. Depois, tire uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto. Aí é só entrar no site do TSE. Procure a aba Eleitor Eleições. Clique em Título Eleitoral e em seguida tire seu título. E desça a barra de rolagem até iniciar seu atendimento remoto. Aí é só preencher os campos. É muito rápido e fácil. O presidente do TRE Maranhão esclareceu durante uma coletiva que as campanhas feitas para o público jovem vêm surtindo efeito. Essa campanha que foi deflagrada pela Justiça Eleitoral, via TSE e TRS, ela realmente está chegando à sua cidade. E esse é um, acho que é um alento importante para todos nós. Ou seja, o jovem está exatamente indo aos cartões eleitorais ou fazendo de forma online o seu título. Mas para quem não tem acesso à internet, a Justiça Eleitoral tem feito um esforço para garantir o direito à cidadania. O TRE Maranhão colocou em funcionamento 22 postos de atendimento para melhorar a qualidade da prestação do serviço. A preocupação também é quanto às aglomerações, principalmente agora, quando se aproxima o fim do prazo para o alistamento eleitoral. O diretor-geral do TRE Maranhão falou dos números de novos eleitores no Estado. Hoje, por voto de 150 mil jovens da idade entre 15 e 18 anos. Por que 15 anos? Porque aquele que vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, ele pode tirar seu título e exercer o direito de voto nesta eleição de 2022. E a procura tem aumentado tanto de forma online quanto presencial. Destaco que o prazo máximo para que o alistamento, para que o registro desses jovens eleitor seja efetivado até o dia 4 de maio. O pedido de emissão do documento online pode ser acompanhado pela internet. Basta acessar a guia Acompanhar Requerimento e informar o número de protocolo gerado na primeira fase do atendimento. Após o processamento dos dados, caso não haja pendências, você pode baixar o aplicativo E-Título no celular e assim utilizar a versão digital do documento dispensando o título em papel.